Com o Globoplay e mais canais ao vivo, você tem momento maratona, nostalgia, brasilidade. Que golaço! Notícia quente, fogo no parquinho. Não! Eu falei! E agora, o Momento Cinema... Opa, 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 deixa essa comigo. E agora, o Momento Cinema. Sério? Eu tô nervoso? Eu tô achando tão bom. Assine o Pombo Globoplay, mais canais ao vivo e Telecine pra curtir lançamentos exclusivos. Além de todo o conteúdo Globoplay, 24 horas de BBB e 19 canais da TV por assinatura ao vivo. Tudo isso por R$ 74,90. Inacreditável! Combo Globoplay, mais canais ao vivo e Telecine. O seu momento evoluiu! E aí? O seu momento evoluiu! Até o próximo passo!